Olá, empresário individual, né, aquele MEI, vamos lá colocar o MEI, você vai lá e faz um plano de saúde, às vezes você vai procurar um corretor e ele fala pra você, olha, faz um MEI, que aí a gente faz um plano de saúde aí pra sua família, fica muito mais barato, fica melhor pra você. E você vai lá, faz o MEI, tudo direitinho e tal, vai pagando todo mês e o cara faz o plano de saúde pra você. Só que depois de um tempo, o que que acontece? O plano de saúde vai lá e fala, olha, a gente vai cancelar teu plano aqui, porque você não é empresário individual nada, você fez esse MEI aí pra, só pra atender sua família, você e sua esposa, por exemplo. O que que o STJ julgou foi o seguinte, olha só, não é válida a rescisão unilateral e motivada pelo plano de saúde coletivo, do plano de saúde coletivo empresarial por parte da operadora em face de microempresa com apenas dois beneficiários. é exatamente o que a gente tá vendo demais aí no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, inteiro, inteiro não, inteiro. Então, foi essa situação aqui, a pessoa já tinha uma relação contratual de muitos anos com o plano de saúde, a empresa só tinha dois beneficiários, e simplesmente, acho que estavam lá fazendo lá uma limpeza, pra tentar cancelar aqueles contratos antigos, né, e aí, a pessoa foi, entrou, ajuizou a ação, chegou no STJ, o STJ entendeu desse jeito. Plano de saúde coletivo, empresário individual, ausência de população vinculada à pessoa jurídica, dois beneficiários, rescisão unilateral e motivada, invalidade. Então, é muito interessante pra você, pra todo mundo aí que você conhece, que esteja passando por essa situação hoje. Não pode essa rescisão unilateral, tendo um, dois, três, só a família ali, como empresário individual. Espero ter ajudado, continue conosco, se inscreva no nosso canal, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!